A verdade é uma só, né gente? A vida é um sopro. Por isso, deixa eu dividir com você detalhes sobre a despedida da empresária e influenciadora Adriana Thyssen. Ela foi encontrada morta dentro de casa, dentro do apartamento em que morava. Drica tinha 49 anos, cerca de 600 mil seguidores nas redes sociais. Essa influenciadora que você está vendo aí ficou famosa por compartilhar com os seguidores o processo de emagrecimento dela. Ela também dividia com as pessoas os sintomas de uma depressão longa que enfrentou. Ela dava dicas fitness, de vida saudável, era muito querida pelos seguidores e também na causa, pelo amor aos animais. Eu queria só aproveitar para dizer o seguinte, hoje você que está me ouvindo vai abrir suas redes sociais e talvez tenha vontade de julgar alguém com quem você não concorda. Não faça isso. Cuidado com as coisas que você escreve no perfil de alguém que você não sabe pelo que está passando. E Adriana Thyssen está aí para te lembrar disso.